A gente fala agora sobre a Feira Central de Três Lagoas, porque a feira, gente, deve funcionar em mais um dia da semana, é isso mesmo. A Feira Central de Três Lagoas passará a atender às sextas-feiras também. Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, o Alessandro Carneiro, que falou a respeito destas novidades, inclusive da inauguração do estacionamento em frente à feira. As expectativas estão grandes, porque nós estamos há alguns meses já aguardando a conclusão das obras de estacionamento e nós estamos vendo ali que elas estão finalmente mesmo e acredito que nos próximos dias a Prefeitura irá divulgar a data dessa inauguração. Creio eu que será mesmo na sexta-feira e a partir do momento da inauguração, a feira passará a funcionar também nas sextas-feiras à noite, a praça de alimentação, ressaltando bem que a praça de alimentação passará a funcionar na sexta-feira, a partir do momento da inauguração do estacionamento. Por que a parte do hortifrutis não? Ainda não tem uma demanda, né? A parte do hortifrutis já funciona três vezes na semana. Então, assim, tudo depende da demanda. E demanda de cliente e oferta de produto também. Hoje, os três dias da semana atendem perfeitamente a população. Então, acredito que se houver uma necessidade no futuro, nada impede. Mas hoje o que tem planejado é isso. São os três dias na semana. Segunda, quarta e sábado. Hoje já funciona três dias, agora de sexta vai ser quatro dias. Isso. Só que os quatro dias da praça de alimentação, segunda, quarta, sexta e sábado. A parte de hortifruti, segunda e quarta à noite e no sábado de manhã. E existe a possibilidade da feira funcionar todos os dias? Não foi estudado sobre isso ainda, né? O prefeito ressalta bastante que quem tem que determinar isso são os feirantes, né? Eu acredito que no futuro nada impede de fazer um levantamento, um estudo da viabilidade para ver se há necessidade de funcionar. Mas hoje, igual eu estava falando, hoje a demanda pede só esses três dias na praça de hortifruti mesmo. E agora com o funcionamento do estacionamento, com a abertura do estacionamento, deve facilitar também e aumentar o movimento na feira, né? Nós esperamos que sim, porque vai melhorar bastante a condição de acesso, né? Hoje, com as chuvas, o entorno aqui onde está sendo usado tem um pouco de lama ainda. Então, com a liberação, com a conclusão da construção do estacionamento e a liberação, vai melhorar 100%, porque os carros vão ficar em local tranquilo, sem lama, né? O acesso tanto para os feirantes quanto para os munícipes será bem melhor. Agora o que precisa melhorar é a climatização aqui, né? Porque o calor continua, né, Alessandra? É, esse calor aqui é um caso sério, Ana. O que acontece? A prefeitura já está viabilizando a licitação para a instalação dos climatizadores, né? A gente sabe que já tem os climatizadores e a prefeitura está viabilizando. Também estamos estudando a possibilidade de colocar o exaustor, além do climatizador, o exaustor, né? Mas tudo está em estudo ainda, né? Os climatizadores já estão na parte de licitação da mão de obra. Então, a gente aguarda aí para os próximos meses que isso aconteça, né? Porque tem uma morosidade natural desse processo, porque tem que abrir o processo licitativo e depois concluir ele, né? Então, tudo tem uma certa demora mesmo. Mas a gente vai suportando aqui e eu acredito que na condição que nós estamos hoje, já é uma condição bem melhor do que nós tínhamos há algum tempo na rua, né? Então, dá para esperar mais um pouco, porque a melhoria, quando ela chegar, ela vai ser bem-vinda também. Agora, Alessandra, alguns feirantes têm colocado se permanecer do jeito que está, com as cobranças, com valores, fica difícil manter os boxes aqui na feira. Vocês têm conversado sobre isso? Tem alguma novidade em relação aos gastos aqui? Sim, constantemente, né? Nós estamos aí com um projeto para... Hoje nós temos uma despesa de água, de luz, de gás e essa despesa é rateada de uma forma bem precária, né? Mas nós estamos aí com um projeto para a construção do poço artesiano. Acredito que para o próximo mês esse poço já sai. O prefeito pediu para a gente aguardar para... Ou a prefeitura faz no próximo mês, ou a gente mesmo, como associação, assume esse custo, né? Então, com isso, já diminuiu um pouco dessa despesa nossa. Nós estamos pleiteando aí também a possibilidade da energia solar. O custo é muito alto, então, precisa ver toda uma viabilidade, mas se a gente conseguir isso também, vai diminuir esses custos. Agora, o feirante, ele tem que entender que nós estamos numa condição aqui que é totalmente diferente do que era no passado. No passado, a associação, ela tinha um custo mensal de em torno de 5, 6 mil. Hoje, esse custo mensal da associação, isso porque a prefeitura ainda está pagando uma parte para a gente. O custo total da associação gira em torno de 50 mil. Então, assim, é o custo do prédio, é a manutenção do prédio, é a limpeza do prédio, é a energia. Então, gente, o feirante muitas vezes pensa que ele gasta energia só da tomada que ele liga ali a máquina dele. Mas tem toda a estrutura do prédio, né? Que demanda manutenção, troca de lâmpada, volta e meia uma torneira quebra, alguma coisa quebra. A gente tem que estar com isso aí. Nós temos aqui mão de obra que a gente paga para limpar as mesas. Então, tudo gera custo. Então, assim, isso não existia no passado. E existe hoje. Então, essa é a nossa, como é que fala? É a nossa realidade do momento. Esse custo, para diminuir, a gente precisa de... No caso aqui, seria só mesmo a energia solar. E o poço artesiano. Porque os demais custos, é impossível diminuir. A gente tem que ratear e o feirante tem que explorar da melhor maneira possível esse prédio para que ele possa arrecar com as suas contas também. Hoje, quantos feirantes tem aqui? Em torno de 140 feirantes. Ainda tem espaço? Ainda tem espaço. Inclusive, na praça de alimentação. Nós temos dois box ociosos na praça de alimentação e em torno de 20 box ociosos na área de hortifrute. Quem tiver interesse, basta procurar a secretaria, fazer o cadastro, né? Eles vão fazer uma triagem para ver o produto que a pessoa quer trabalhar. Acertando com a secretaria, vem e fala com a associação. Nós vamos explicar como que funciona as taxas da associação e o comerciante está apto para trabalhar.